Olá galera, tudo bem? Hoje a gente tá no 19º dia de VEDA. O tema de hoje do VEDA é minhas músicas favoritas. Conforme a gente, conforme eu for falando assim, vai estar passando umas músicas favoritas. É minhas músicas favoritas, assim, abaixo na legenda. Minhas músicas favoritas são a música da minha vida, é a música de tons de estrelas, Evidências. Eu amo essa música, eu amo cantar essa música, eu amo ouvir essa música, eu amo essa música de tudo. Aí você tem aquelas épocas, aquelas suas faxanites. Então de 2003 até 2006, eu fui muito fã do Edson e Hudson. Eu tenho todos os CDs do Edson e Hudson. E a música que eu mais gosto do Edson e Hudson é Te Quero Pra Mim. A música do momento hoje é Aquele 1% do Marcos Ibellucci, que pega na cabeça da gente e não solta nunca mais. Tem outra música também do momento que eu amo, eu amo, eu amo, que é Porque o Homem Chora, cantada pelo Pablo. A versão do Pablo é a música que eu mais gosto. Bom, eu vou passar uma, assim, de cabeça, agora eu não lembro muitas músicas. Aí tem A Lenda do Sandy Júnior, é... Em Cada Sonho, que é uma versão do Sandy Júnior pra música do filme Titanic. Sertanejas, assim, são várias músicas sertanejas, são muitas músicas sertanejas. É, Saudade da Minha Terra, é, Essa Longa Estrada da Vida, Tocando em Frente do Homem Sater. É... Uma música que é bem antiga, que é Chico Mineiro, tem também Menino da Porteira e por aí vai. Bom, mais um dia de Vida, pra eu não passar em branco. Beijo, galera, até amanhã!